Opa, tudo bem? Bom, essa semana eu vou dar pequenas dicas de produtividade para programadores usando Linux aí, tá? Então, coisinhas que eu uso no dia a dia e que acabam poupando o tempo. Uma delas, a primeira delas é o Fuzzy Finder, tá? Então, se você usa o Terminal, você deve estar acostumado a fazer coisas tipo assim, olha só, CD, projetos, não, CD, www, WordPress, ok. E aí, aqui você tem que encontrar a jQuery, você não sabe onde fica, então você vem aqui e faz assim, enviar, não, não é aqui, é wpincludes, é esse o nome, ok, jQuery, não, js, jQuery, jQuery.js, aí, ok. Então, digamos que você quisesse abrir, é claro que é um péssimo exemplo abrir a jQuery, não é? Editar jQuery para quê? Mas digamos que você quisesse abrir um arquivo qualquer, então, no caso aqui, estou abrindo esse e tal. É muito comum a gente ficar dando tab ali assim, e tem gente que nem dá tab e sabe, né? Então, aí é pior ainda, é impossível usar o Terminal, fica muito, muito lento. Se você tiver que digitar o caminho inteiro, desse jeito, principalmente se você não souber o caminho, né? E aí, você tem que ir primeiro, encontrar o arquivo. E aí, depois, digitar o caminho e assim por diante, é muito ruim, né? Bom, o Fuzzy Finder serve para isso, para resolver esse problema, ok? Então, vamos lá. Eu vou procurar aqui no Google FZF. O primeiro resultado é o GitHub aqui. Muito bem, vamos lá, instalação, instalação, usando o Git. Muito bom, olha aí, o Git clone o caminho tal na sua pasta Home. Clonou o Fuzzy Finder dentro da minha pasta Home. E, em seguida, eu vou executar o Install que tem lá. Lá, 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 ok. Update Shell Configuration Files, blá, 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 lá. Ok, muito bom. Vou abrir uma nova janela do Terminal aqui, porque essa aqui não estava atualizada, né? e aí digamos que eu queira editar a jQuery agora eu posso fazer assim, olha só, vi e ctrl T ctrl T vai abrir aqui dentro o FuzzFinder, eu digito jQuery .js olha lá, então veja que eu não preciso nem digitar a palavra inteira, tá, jq .js encontrou meu arquivo ali dou enter, e ele coloca o arquivo aqui na linha de comando pra mim abri, editei, tá aí a jQuery tá aqui, beleza, então simples de instalar, simples de executar, e aí depois aqui isso te dá uma liberdade incrível, não tem segredo então, ctrl T e olha lá os arquivos de emoji ali consegue navegar aqui também usando a setinha, se você está procurando um arquivo, muito útil mesmo muda bastante a produtividade pra lidar com arquivos aqui no terminal, é realmente mais rápido inclusive do que qualquer coisa de interface gráfica que eu conheço ok, muito bom de trabalhar com o FuzzFinder aqui ok, outra coisa em que o FuzzFinder ajuda a gente é no histórico então quando você dá ctrl R pra você recuperar o histórico de arquivos olha lá que legal o ctrl R agora tem o FuzzFinder que é lindo, maravilhoso, né então tá aí, tá a dica aí facinho de instalar, não tem segredo se você usa Mac você vai usar essa segunda opção aqui do Homebrew ok, funciona é uma beleza muito, muito, muito produtivo o FuzzFinder também pode ser usado como uma ferramenta pra você fazer algum tipo de integração alguma coisa assim então digamos que você queira fazer um shell script e no seu shell script você queira chamar o FuzzFinder então você pode fazer um troço desse tipo assim, olha só vou escrever um shell script aqui e aí vou fazer assim e olha só eu executo aqui o comando FZF pode ser desse jeito também, né assim ok muito bom claro que o exemplo que eu coloquei é poerio, bobo e se você fosse só encontrar jQuery podia rodar um find e já trazer isso ali e tal mas você entendeu, né e tá aí vamos lá jQuery vou dar enter e tá lá encontrada em e o caminho beleza então você pode executar o comando FZF e o arquivo que o cara selecionar vai ser jogado na stdin de quem chamou ok é o stdout do FZF então tá aí é um jeito de você usar a FuzzFinder dentro dos seus programas fazer a integração que você quiser beleza bom, é isso aí essa semana inteira vão ser assim pequenas dicas coisinhas que ajudam a tornar a gente mais produtivo no dia a dia trabalhando com Linux beleza vai ter algumas dicas de VI também ok você tá gostando dos vídeos clica no joinha pra gente saber que você tá gostando não tá gostando clica naquele outro assim pra gente saber também e dá uma olhada lá no Campus Online da Viz assina o Campus Online tá no Campus Online não tem pequenos vídeos de dica como aqui no Campus Online tem cursos completos os cursos são ministrados por mim também então você vai me ver lá ensinando dando aula já tem um curso completo publicado lá que é um curso de Linux para programadores um curso bastante extenso a gente tá começando a publicar agora o curso de otimização de sites dá uma olhada campus.viz.com.br você vai gostar ok valeu e aí 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 e aí